Eu sou a poderosa artilharia Que na luta se põe pela metralha A missão das outras armas auxilia E prepara o campo de batalha Com seus tiros de tempo e preto As fileiras inimigas levam a morte e a confusão Com seus tiros de tempo e percussão As fileiras inimigas levam a morte e a confusão Se montar na sopa da infantaria Nos combates, nas marchas, na vitória A cavalo acompanho a cavalaria Nos contatos, nas cargas e na glória Com rajadas de fogo surpreendem As vanguardas inimigas e depois retrocedem Com rajadas de fogo surpreendem As vanguardas inimigas e depois retrocedem Quer de constante aéreo ou de campanha Eu domino no ar, no ar, na terra Quer no forte, no campo ou na montanha Vibra mais, no canhão, a voz da guerra Na batalha sinistra, a melodia É mais alta na garganta Da pesada artilharia Se é mistério um esforço de roteiro Em fazer do seu corpo uma trincheira Abraçado ao canhão Mói o artilheiro Em defesa da pátria e da bandeira O mais alto valor de uma nação Vibra na alma do soldado O original mar do canhão O mais alto valor de uma nação Vibra na alma do soldado O original mar do canhão U-RÁ! 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 U